E aí galera, começando mais um vídeo aqui pro canal E oi pra vocês rapaziada Eu não fui pra escola porque não tinha aula Rapaziada, é, não tinha aula Exatamente Mano, hoje eu tô aqui em casa Eu vou falar sobre o dia a dia Eu vou fazer um vídeo sobre o dia Rapaziada, e agora eu acabei de almoçar Já faz mais de uma hora E olha o meu cachorro E mano, minha mãe deixou encher a piscina Então, bora lá encher a piscina e fica com o vídeo creepy Em 3, 2, 1 Enchendo a piscina É, bora Rapaziada, eu dei uma pausinha no videoclipe Porque a piscina tá suja, mano E eu vou soltar o negócio dela aqui E sai a água Pra não lavar ela, mano Porque tá suja Daí eu tenho que soltar aqui Mano, eu soltei esse o biquinho, então bora lá encher Bora lavar, mano Eu falei encher, é lavar Deixa eu lavar daqui, ó Mano, a hora que eu terminar de lavar eu volto, mano Falou Mano, prontinho Já lavei a piscina, velho É, como vocês viram, ficou bem mais limpo, mano Ela não enche, tipo, ela não Ela não limpa tudo, tudo, tudo Rapaziada, então Fica com o vídeo creepy encher na piscina É, rapaziada Mano, tá muito sol hoje Mano, tá enchendo lá Ih, tá muito sol Já volto, rapaziada Tô aqui na sombra com o meu cachorro, né, Marcos? Tô aqui na sombra com o meu cachorro Eu vou dar um zoolar na piscina lá, mano Tá enchendo já Não tá lá Tá enchendo Já volto, mano Não sei se vão ver Mas tá um pouquinho já Tá, tipo, um dedo ainda Tá um pouquinho e já volto Mano, voltei aqui pra hora Porque lá tá muito sol, mano Sério Eu já tô enchendo, velho Eu vou esperar uns Uns meia hora Uma hora e eu já volto Mano, agora são exatamente 2h54 Do 3h30 Eu volto Mano, vamos lá ver se encheu a piscina, velho Agora são exatamente 3h10 3h10, vamos ver Já faz 20 minutos quase já Vamos lhe ver E aí, Marcos, encheu? Vamos lhe ver, rapaziada Nossa, tudo molhado Já volto Mano, eu já vou entrar um pouco, rapaziada Só pra ver Eu vou trocar de roupa E mano, tá vendo essa roupa aqui que eu tô? Em 3, 2, 1 Já volto com vocês Ó, ó Pim, voltei com a roupa, rapaziada Mano, então bora lá dar uma entrada Eu vou posicionar a câmera e eu já volto Mano, eu vou tentar falar mais alto Eu posicionei a câmera, então bora lá Rapaziada, câmera posicionada Eu vou entrar Tá gelada Eu vou manhar o cabelo Tá muito frio Vai gelada pra caramba, rapaziada Será que o maior Será que o maior Mano Olha que chegou aqui a água Mano, eu vou voltar lá E olha o meu cabelo Mano, eu vou mergulhar 3, 2, 1 Mano, mergulhei Tá muito frio Mano, tá muito boa a água Sério Mano, tá muito boa Sério Vou só molhar aqui, ó Com a água Eu vou voltar o zoom aqui, rapaziada O zoom tá bem De perto Mano, tá muito frio Tá muito boa Tipo assim Tá gostosa, mas tá frio Ao mesmo tempo Água aí Olha isso, mano Coisa mais linda Mano Eu vou posicionar a câmera E fica com o videoclip Em 3, 2, 1 Da piscina, mano Meu cabelo eu sei que tá despenteado, mano Eu sei que tá despenteado Olha nós lá do outro lado da câmera, mano Eu sei que tá despenteado, mano Mas bora nessa Eu vou posar a câmera Que de novo eu já volto Aí, mano Posicionei a câmera Então bora lá Mano, tá muito boa Tá gelada Mano, tá muito boa Rapaziada Ó, a câmera tá pegando certinho Editor, então Editor Mano aquele videoclip em 3, 2, 1 Põe música nisso aí, rapaziada Mano, tá muito boa Mano, tá muito boa Mano, tá muito boa Mano, tá muito boa Rapaziada Mano, tá muito boa Ahhhh! Ahhhh! Tem que ter uma praia? Tem uma praia. Tem uma praia. Tem uma praia. Tem uma praia. Vamos fazer a roupa. 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 Falou!